Seu divino Deus, superado luz de amor Seu divino Deus, superado luz de amor É o poder universal, é a pulsar superior É o poder universal, é a pulsar superior Vamos, vamos, berlimar, vamos todos nós cantar Vamos, vamos, berlimar, vamos todos nós cantar Parabéns da nossa saúde, a virgem mãe, o ser do ar Parabéns da nossa saúde, a virgem mãe, o ser do ar Eu digo, é confinência dentro do meu coração Eu digo, é confinência dentro do meu coração Seu divino Deus, superado luz de amor Seu divino Deus, superado luz de amor Seu divino Deus, superado luz de amor Seu divino Deus, superado luz de amor